Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os partidos põem muitas fichas nestas eleições europeias. Porquê? Parece que dizem que sou muito novo. E é verdade. E como disse o seu Primeiro-Ministro, é um problema que passa com o tempo. Mas o Primeiro-Ministro francês, neste momento, tem 34 anos. Eu sou só candidato ao Parlamento Europeu. Será esta a escolha mais surpreendente. Sebastião Bugalho, como cabeça de lista da AD às eleições europeias. Em junho, vamos de novo às urnas, mas desta vez para escolher os eurodeputados. Estas são, por regra, eleições pouco participadas, mas os partidos apresentam cabeças de lista muito fortes e combativos, quase como se estivéssemos a assistir a uma segunda volta das legislativas. Quais são as razões para uma aposta tão alta? Esta é uma das perguntas para o editor-adjunto de Política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, com quem vou conversar. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de quinta-feira, 2 de maio. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. Estudos recentes mostram, é sempre uma boa forma de pôr estas questões, estudos recentes demonstram que os portugueses não sabem bem quando são as eleições europeias. Por favor, Miguel Santos Carrapatoso, senhor das datas, explica-nos lá quais são as datas destas eleições. Muito rapidamente e sem entrarem em grandes detalhes, os eleitores podem fazê-lo a 9 de junho, dia das eleições europeias, e podem também fazê-lo de forma antecipada a 2 de junho, sendo que para isso têm de manifestar essa mesma intenção junto da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, através do site ou através de carta. Ficam aqui as datas destas eleições europeias que, Miguel, por regra, são eleições, diria, pouco participadas. E este ano, mesmo com essa hipótese de antecipação, apanhamos aqui dois esfriados. É o 30 de maio e o 10 de junho. São eleições que geralmente não motivam grande interesse e coincidem com o tempo de praia também, não é? É verdade, há vários motivos que podem ajudar a explicar essa falta de interesse por estas eleições. Há, desde logo, uma grande iliteracia sobre como funciona o Parlamento Europeu. Há um grande distanciamento em relação às decisões que são tomadas em Bruxelas e que nem sempre são, apesar de muito importantes, nem sempre são percebidas cá dentro. E depois há essa particularidade de ser, neste caso, uma eleição que acontece entre dois esfriados, presumivelmente já com um bom tempo, e que afasta tendencialmente as pessoas da corrida às urnas, o que está a preocupar muito todos os envolvidos. Aqui não se trata nem de Luís Montenegro, nem de Pedro Nuno Santos. E, de uma forma geral, esta coincidência de datas está a preocupar, naturalmente, quem concorre nestas eleições. Mas, se assim é, são eleições pouco participadas, porquê tantas fichas nestas eleições? E essa é a grande pergunta deste episódio, por isso vamos guardar esta pergunta para o fim. E, no fim, vamos voltar a ela. Vamos olhar para as fichas. Podemos começar pelo Bloco de Esquerda e PCP, que apresentam também apostas fortes. É verdade. O Bloco de Esquerda, começando pelo Bloco de Esquerda, tem nestas eleições Catarina Martins, dispensa apresentações, liderou o Bloco durante um período particularmente difícil pós-Francisco Lossan. Teve resultados muito expressivos durante esse período. É verdade que depois decaiu em termos eleitorais, mas não deixa de ser um nome muito forte para o eleitoral do Bloco de Esquerda, desde logo, porque também tem agora um grande espaço de exposição mediática, com um comentário regular na Cicnotícias. E depois, João Oliveira, pelo PCP. João Oliveira reúne algumas das características de Paulo Raimundo, tem uma grande capacidade de criar empatia nas ruas. Ele, que foi apontado durante algum tempo como possível professor de Jerónimo de Sousa, mas tem essa capacidade de criar empatia, tal como Paulo Raimundo, mas, e aqui ao contrário de Paulo Raimundo, é muito experimentado no debate político e, portanto, não vamos ter, como tivemos nas eleições relativas, um candidato titubeante em debates eleitorais. João Oliveira foi lida parlamentar do PCP, tem muita experiência no debate e no combate político e, portanto, também aqui o PCP apresenta um candidato muito forte, numa altura muito importante para a vida do PCP. E deixa-me só acrescentar, Ricardo, há uma diferença considerável entre escolher João Oliveira e João Ferreira, que eram a habituar nestas andanças. João Oliveira é muito mais parecido com Paulo Raimundo, na tal capacidade de criar empatia, do que João Ferreira. E, portanto, até isso joga a favor dele e acho que o PCP precisa destas eleições para fazer uma demonstração de força. Para ganhar também popularidade. E na iniciativa liberal, eu diria, corrige-se se eu estiver aqui enganado, Miguel, este é o nome mais forte da iniciativa liberal, João Coutrinho Figueiredo. Eu acho que é consensual afirmar que João Coutrinho Figueiredo é muito mais popular do que Rui Rocha. Apesar de Rui Rocha ser o líder, de facto, da iniciativa liberal, apesar de ter tido um resultado em linha com o que a IEL tinha conseguido nas relativas anteriores, portanto, não perdeu deputados, até cresceu ligeiramente em número de votos. A verdade é que João Coutrinho Figueiredo, para quem acompanha com alguma atenção a vida interna da IEL e também as prestações do próprio Rui Rocha, João Coutrinho Figueiredo oferece outras garantias de capacidade de intervenção política e de popularidade. Portanto, também aqui a iniciativa liberal aposta num candidato com provas dadas e que já demonstrou no passado ser uma alavanca importante para os liberais. Já regressamos à conversa com o Miguel Santos Carrapatoso, editora de Juntos de Política do Observador. Andamos aqui à procura da resposta para aquela pergunta. Porquê tantas fichas dos partidos numas eleições europeias? Estamos de regresso à conversa com o editor adjunto de Política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso. Miguel, e o Chega acaba por apresentar como cabeça de lista Tanjar Correia, que de resto se mostrou disponível para isso. É verdade, Tanjar Correia, apesar de não ser conhecido do grande público ou das generalidades portuguesas, Tanjar Correia é um nome interessante por ser um ultraconservador, um tradicionalista e ele quase que é dos Chega antes dos Chega existir. Foi embaixador e os jornalistas conhecem-no bem. Teve uma carreira diplomática, ainda que com algumas polémicas à mistura e haverá tempo seguramente nesta campanha para falar delas. Mas é de facto alguém com um nome muito respeitado num eleitorado muito concreto que também alimenta o Chega. E é, apesar de não ser conhecido da generalidade dos portugueses, é um candidato muito combativo e já deu provas disso no passado. Tem experiência de combate político porque está basicamente ligado também à gênese do CDS. Foi colaborador próximo de Freitas do Amaral, depois afastaram-se, mas eram próximos. E quem esteve atento ao último congresso do Chega, aquele que aconteceu pouco antes das relativas, lembra-se-á, aliás, da prestação de Tanjar Correia que levantou um congresso e há até quem chame carinhosamente Ranger Correia. Portanto, é um nome para seguir com atenção e terá uma vantagem em relação aos demais candidatos, parece-me pelo menos, a ver vamos se será assim, terá vantagem de fazer uma campanha de baixo tasa de André Ventura, que está a apostar também muito nestas eleições europeias e que continua a ser, como se viu aliás, o maior ativo do Chega. Portanto, Tanjar Correia vai juntar essa capacidade de combate político à marca André Ventura e isso não deve ser, aliás, subvalorizado. Continuamos a olhar para esta lista de candidatos, são todos candidatos com notoriedade e com essa capacidade combativa. No PS temos Marta Temido. O que nos diz esta escolha de Marta Temido, que era um nome tido quase como certo e até elogiado para a Câmara de Lisboa e, afinal, segue para Bruxelas. Marta Temido, apesar de ter saído do governo em circunstâncias difíceis para ela, a verdade é que desempenhou um papel muito importante durante o combate à pandemia e foi durante muito tempo, mesmo quase até à sua saída, uma das figuras mais populares do governo de António Costa. E isso não deve ser ignorado. Acho que a escolha do Partido Socialista, assim nos vão dizendo alguns elementos do PS, tem dois propósitos, táticos ou tático-eleitorais. Falar para o eleitorado mais à esquerda, Marta Temido é uma figura, mesmo dentro do PS, mais à esquerda, ou pelo menos assume-se como tal, e falar para o eleitorado mais velho. Marta Temido consegue falar muito bem para esses dois eleitorados, que são eleitorados muito importantes para o Partido Socialista. Aliás, o eleitorado mais velho continua a ser a grande base eleitoral dos socialistas. E, portanto, a escolha de Marta Temido deve ser lida à luz desses critérios. Aqui, e ao contrário do que acontece nas restantes listas, é preciso lembrar que o Partido Socialista apostou em três figuras muito fortes. Além de Marta Temido, de que já falávamos, aliás, apostou também em Francisco Assis, que dispensa apresentações, e Ana Catarina Mendes, que foi muita coisa no Partido Socialista, inclusive a ministra no último governo. Portanto, são três nomes interessantes. E Ascenso Simões, socialista, também ele ex-deputado, dizia num texto do Expresso, publicado no Expresso, que o PS tem três cabeças de lista, o que não andará muito longe da verdade. São, de facto, três figuras com muito peso, e que provam que Pedro Nuno Santos está a apostar muito forte nestas europeias, que são as primeiras eleições verdadeiramente de Pedro Nuno Santos. Sabemos que, isto é perfeitamente legítimo dizer, sabemos que Pedro Nuno Santos enfrentou as relativas em circunstâncias muito atípicas, e estas são as primeiras eleições onde poderá testar parte da sua estratégia. Houve uma renovação total da lista do Partido Socialista, que até provocou alguma polémica no interior do PS. Não fica ninguém, não é? Não ficou ninguém. E isso também é um sinal de que Pedro Nuno Santos está, não só a apostar muito forte, como já tínhamos dito, mas também a deixar claramente a sua impressão digital nesta campanha. Portanto, para o bem ou para o mal, a responsabilidade do resultado que existir a 9 de junho será a dele. E a AD foi, podemos dizer, quem mais surpreendeu com o Sebastião Bugalho. Aqui a mesma pergunta, Miguel. O que é que nos diz a escolha de Sebastião Bugalho e a lista da AD sobre aquilo que será a estratégia de PSD e CDS neste caso? É muito interessante, porque se há pouco dizíamos que a escolha de Marta Temido para o Partido Socialista é uma forma de agarrar o eleitorado mais tradicional do PS... Os pensionistas. Os pensionistas, se quisermos encontrar um grande chapéu de chuva, serão os pensionistas. A Aliança Democrática escolheu também alguém que tem potencial para falar ao eleitorado que alimentou a equipa Luís Montenegro nas últimas legislativas, ou seja, o eleitorado mais à direita e mais jovem. Sebastião Bugalho fala para esse eleitorado, é assumidamente um conservador, o que pode ajudar a neutralizar de alguma forma o eleitorado que também alimentou Chega, que, como sabemos, é uma massa heterogénea, não é fácil de caracterizar, mas há muitos conservadores que votam no Chega e, portanto, Sebastião Bugalho é assumidamente um conservador e depois também é um jovem, e um jovem que não tem medo de dizer que é de direito ou que pode também ajudar a responder ao eleitorado da iniciativa liberal. Portanto, Luís Montenegro arriscou, é uma escolha arriscada, disruptiva, como temos vindo a perceber ao longo dos últimos dias, mas que se cumpre, de alguma forma, este propósito de compensar umas eleições que serão difíceis e serão diferentes, o apelo ao voto útil não existe nestas eleições e, sabendo disso, a Aliança Democrática segurou aquele eleitorado que pode melhor servir os seus propósitos, da mesma forma que o PS o fez à esquerda e com o eleitorado mais velho. Então, chegamos aqui à grande pergunta deste episódio. Temos aqui cabeças de lista às europeias e elementos das listas com peso. São nomes com notoriedade, personalidades fortes, combativos, são pessoas combativas que, de certeza, nos vão dar belos debates de ideias e sobre política. Quase que apetece dizer que os partidos puseram a carne toda no assador. Mas para quê, Miguel? Eu acho que, rapidamente, todos perceberam que estas eleições europeias são uma segunda volta das legislativas de março. Tendendo aos resultados das últimas eleições, à frágil e instável composição parlamentar, cedo se percebeu que estas eleições serviriam para testar as forças dos três blocos, como o Rui Tavares, que cunhou a existência de um bloco mais à esquerda, o bloco da direita, que inclui a iniciativa liberal e AD, e o bloco do Chega. Parece-me uma teoria interessante, embora com algumas falhas, mas adiante. Portanto, será, estas europeias serão um teste à força destes três blocos. E, portanto, apostar forte e apostar com todas as fichas, como dizias, vai permitir condicionar a legislatura. Ou seja, se Luís Montenegro sofrer uma derrota nestas eleições europeias, creio que será o combustível de que o Partido Socialista e o Chega precisam para precipitar a queda deste governo. Se, ao contrário, Luís Montenegro conseguir, ou a Aliança Democrática, conseguir ter um resultado convincente, isto passará um sinal à oposição. Um sinal de que pode ser prematuro provocar a queda de um governo que está em ascensão. Portanto, o resultado destas eleições europeias poderá, como dizia, condicionar toda a legislatura. Se Luís Montenegro perder, isto reforçará os argumentos de André Ventura e de Pedro Nuno Santos para o derrubarem, por exemplo, em outubro, chumbando o orçamento do Estado e aí precipitando novas eleições. Ou seja, estas eleições de 9 de junho podem condicionar o resto do ano, não é? É isso que estás a dizer. Nós temos que ter alguma prudência. Acho que os últimos meses nos ensinaram de que é preciso ter alguma prudência. Só há duas certezas na vida, que é a morte e os impostos. É verdade. E, portanto, temos de ter alguma prudência quando fazemos estas análises, mas olhando para aquilo que nos dizem os vários intervenientes, olhando para as escolhas que foram feitas e olhando também para o grau de envolvimento que os líderes partidários estão a ter já nesta pré-corrida eleitoral, parece-me possível dizer que estas eleições podem ser, de facto, uma segunda volta das legislativas. E, portanto, se Luís Montenegro não tiver um resultado interessante e as sondagens, as duas que foram feitas até agora, dão a vitória ao Partido Socialista, ou dão o favoritismo ao Partido Socialista, acredito que Pedro Nuno Santos e André Ventura tenham ou ganhem mais argumentos para sombrar o próximo orçamento do Estado e depois, eventualmente, precipitar a queda do governo. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo. Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de Política do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. A sonoplastia é do Diogo Casinha.